Somos todos humanos, estamos todos juntos, em busca de tempos melhores e de uma sociedade melhor. Este é o recado dos estudantes que lotaram a plenária da Câmara Municipal de Juiz de Fora na instalação da edição 2024 do Projeto Câmara Mirim. A Banda Cave abriu a plenária. Mais de 70 estudantes de 10 escolas públicas e privadas da cidade vão desenvolver ao longo do ano a participação cidadã durante as reuniões e oficinas da Câmara Mirim. A importância da Câmara Mirim é exatamente por isso. Ela amplia os horizontes desses jovens, mostra para eles que a política é um recurso, instrumento que nós temos para poder resolver os nossos conflitos do convívio social e sempre buscando, claro, o desenvolvimento da melhor qualidade de vida das pessoas, da cidade e isso melhorar o bem-estar das pessoas, construindo aí uma cidade mais justa. A cada ano, os estudantes escolhem um tema específico para debater. Em 2024, ainda vão definir durante os próximos encontros. As escolas vão apresentar sugestões de temas que os alunos indicam para ser debatido esse ano. Essas sugestões vindas das 10 escolas serão compiladas em 3 sugestões e logo depois nós vamos fazer um encontro com os estudantes das 10 escolas para que eles possam, a partir dessas 3 sugestões, escolher aquele tema que será debatido esse ano. Uma oportunidade a mais para aprendizado político. É muito importante a nossa participação também para mostrar que não só as outras escolas podem participar, que são particulares ou outras escolas, mas também a municipal pode participar. É muito importante para mim, para todos nós, que a cidade, que o governo da nossa cidade seja tão diverso, tão aberto a novas opiniões, aberto a melhorias. É muito bom saber que podemos contar com a Câmara Municipal de Justifora. Eu acho importante o projeto, a nossa escola participar, que os alunos interagem mais, participam sobre a política, dêem novas ideias para o cidadão mesmo, para eles mesmos, criarem projetos para a sociedade, que eu acho muito importante. É o primeiro contato que eles vão ter com política. É a primeira vez que eles vão entender um pouco mais sobre democracia, principalmente relacionada à nossa cidade, à Justifora. Até então, eles aprendem na sala de aula, eu como professora de História, sou a primeira a ter esse contato, mas eles aprendem muito básico. Lá no sexto ano, eles trabalham um pouco de Grécia, de como foi a formação de Grécia, relacionada à democracia, depois Roma. Aí depois a gente vai só lá no nono ano, que a gente volta a falar novamente, quando a gente vai trabalhar a Primeira República e depois a Segunda República, depois a ditadura militar, que foi até citado aqui hoje já. Então, é importante para eles estarem aqui dentro, porque eles vão ver na prática realmente como funciona. E eles estão animadíssimos. O Colégio Academia é a primeira vez que participa. Quem vive a política sabe da importância da participação na tomada de decisões. Importantíssimo, porque há essa interatividade entre as dez escolas e eles começam a tratar, a tocar, a mexer sobre política. Eu sempre digo a eles, política é o instrumento mais eficiente, mais eficaz que eu tenho de melhorar a minha rua, meu bairro, minha cidade, meu país. E eles estão tendo a oportunidade de começar isso jovem, com 13, 14, 15 anos. Isso é muito importante. A participação política na juventude, certamente vai permitir que a gente tenha no futuro bons políticos, bons cidadãos, preocupados com o bem comum, a coletividade, preocupados com a nossa cidade. E essa integração entre o Legislativo e os estudantes, ela serve para abrir a visão da importância da política dentro da sociedade. Eu tenho certeza de que todos os que participam, eles saem daqui com uma visão diferente e essa visão vai ser passada adiante. A Câmara Mirim é um projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora. A Câmara Mirim, ela tem uma importância muito grande, acho que para a cidade, porque ela possibilita que várias escolas tenham um projeto, que é um projeto extraturno, extraclasse, extracurrículo de formação para a cidadania, que trabalha as questões do que é a política, quais são os poderes, qual o papel do poder legislativo, qual o papel que o próprio cidadão tem para pensar a sua cidade, para pensar o seu país, o seu estado. Então, eles, desde muito jovens, se você pensar com 12, 13 anos, eles já conseguem o início de articular essas questões todas na própria vivência. Não é nenhuma questão teórica a ideia. A ideia é que eles tenham uma vivência do que é a democracia, de como é ser um cidadão, de como deve participar um cidadão para a gente melhorar a ordem pública. Então, acho que, nesse sentido, o projeto é muito importante para a própria cidade de Juiz de Fora. Gustavo Martins conhece bem o projeto. Participou quando era estudante e leva para a vida toda os aprendizados adquiridos no plenário. É uma experiência única, porque muita gente acha que a forma de fazer política é simplesmente ir votar a cada quatro anos. Mas a política está presente em cada momento que você age durante a sua vida. Tomadas de decisões são políticas. E você pegar o jovem, que é quem vai moldar o futuro daqui para frente, você vai mudar o seu presente para alterar o seu futuro. Não só o seu futuro, o futuro da sua nação, o futuro da sua cidade, do seu país. E esperança também para quem participa agora. O projeto Câmara Mirim foi algo muito especial na minha vida, porque foram dois longos anos de duração, que eu participei na edição 2022 e 2023. E é um projeto que é muito bom, porque ele não integra na política. A gente vem aqui sabendo nada e sai sabendo muita coisa, porque ele fala muito sobre os poderes legislativos, judiciário, executivo, ele explica a função de cada um. E ele também, como disse o da Secretaria de Educação, ele também nos dá a estudar sobre os nossos direitos futuros, porque a política é direito nosso. Eu acho que é muito importante iniciar esse processo desde o início. É uma oportunidade muito importante da gente dar a nossa opinião, falar o que a gente acha que deve melhorar, o que deve mudar na nossa cidade. E até mais para frente, o que pode mudar no nosso país quando a gente tirar o nosso título de eleitor, quando a gente completar os 16 anos. E aí E aí